É, vem me ajudar aqui no vídeo Tô indo, tô indo, tô indo Tô chegando, calma meu Achei que eu tô chegando, tô chegando pela Diablo Fala galera do Youtube Aqui tá falando Fala galerinha do Youtube Aqui quem fala é o Renan E só pra te avisar Ele errou, ele errou Ah, entro dele e dele E vem aqui suporte Que eu sou ADC pessoal Ah galera, eu tenho notícia O cara tá vindo aqui Nossa, que saco Ah, o cara é Django né Não sei, peraí É, jogar também Eu não posso ficar parado, esqueci Lux é uma droga de... É uma droga de midi né Mas eu vou... Eu vou ir com ela né Porque eu sou... Agora quando o ADC é um... É um cara chamado Renan O suporte precisa ter muito dano E tirar toda a vida pro Renan E sair lá e dar um hit e matar Se não né, se depender só dele Dar dano é... Ah, desses caras Finalmente os Minions chegou Olha o cara, olha o cara, olha o cara Ah, já deu um daninho básico Não é ele Só faltava né Não, sai, sai Tem um velho Tem um velho, tem um velho Como assim tem um velho? Tem um velho muito gordo É gigante Vem Minions Tá chegando os Minions Pô, esse cara vai tomar ADC Tô com medo Socorro Nossa, fica os Minions De chegar a Pneiro Vem Minions Cadê os seus Minions? Ah, eu preciso farmar Ah, me farm Aqui Aqui Eu vou te ajudar Aê Boa Aí cara É assim que você farm Farma Boa Ali, ó Ali, do seu lado Adeus Não, ele vai Ele vai me kill Aí Aqui Não dá pra roubar Não, os Minions roubam Sabe, isso é muito chato Quando isso acontece Batei no nail Vou te bater Ó Vai, bate, bate, bate Mata, mata Eu não tenho ainda O meu mesmo negócio Velho, você já gastou quase toda semana, velho Não Eu tô com 123 Velho, eu tô com 300 ainda Eu não gastei nada Aí Agora o W Que vai dar mais dano Na armadura deles Quê? É, o Felipe me ensinou isso Que meu débito dá na armadura dele E sem pisar E nem usa mana Quase que é um ataque normal Nossa Esse negócio roxo sabe Que fica em volta deles Pra quem não sabe Eu não sei usar Eu nunca usei várias Tá, então Vamos lá com aquela estratégia Renan Eu paro Vai, vai Tem alguém aqui Ah, não Renan Nossa Mano Foco Baby Você consegue ter farmar Não usa muita Não usa muita sua mana Pra quando a gente for pegar Você já tem muita mana Pra gente matar eles Tá bom Entendi Deixa eu matar isso aqui Pernão é que é mais fácil Agora eu mato isso daqui Mata aqui lá Sai Agora Agora Sai 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 Ó, tenta matar esse cara, esse aqui é o que você tem que matar. Matou? Matei. Boa. Matou? Não. Não matei. O cara tá morrendo aqui, o cara não matei o cara. Quer dizer, o mínimo, o mínimo chafado. Droga, errei. Droga, acertei. Olha, mata, 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 mata. É, matei. Mata aqui, mata aqui, mata aqui, olha. Não, o cara não mete. Ah, o mínimo chato. Mãe, seu cara. Vai, vai. Fica devagar. Fica parado. Toma um dano. Ó, o cara, o cara já ficou, o cara já ficou com um pouquinho de medo ali. Cadê o cara? Farma, farm, farm. Cara, você tá com uma mana muito boa, né? Tô com 44. Futs. Que bosta. Muito boa, velho. Olha, olha a minha mana, velho. Eu ainda tô na minha metade, velho. Oh, você, você suporta que você tá farmando. Eu não tô farmando, só tô batendo pra te ajudar a farmar. Oh. Obrigada. Eu deixei do jeito e vou ser matando. Eu não comprei oito que eu ganho dinheiro. Ah. Cuidado. Ah. Até agora eu só farmei dois. Nossa. Eu até agora eu só farmei dezoito. Ah, eu falo... Dezoito! Que? Mas sabe o quê? Só, só a hora de esperar comprar meus itens, que tem a ver como comprar uma forte. Uhum. Você vai terminar essa partezinha então com 50, né? Não. 90. Ou 100. Eu sempre quando eu preciso ir, então... E... E só... Ai, droga. Isso, valeu, cara. Agora... Agora toma coisa. Mata, mata, mata! Eu não consegui, eu tava com pouca... Quer dizer, eu tava com mana, mas aí o cara fugiu, sabe? Suicita, velho. Essas horas. Sério? Você tem que suicidar, velho. É uma kill, velho. Agora não, agora eu não sou suicida, agora eu não sou suicida, não. Agora eu tava muito perto da torre, velho. Quando a gente estiver muito... Quando a gente estiver meio longe da torre você vai ficar suicida. Eita! O cara é louco, velho. Vem aqui. Eu sou Porsche. Eu amo descer, velho. Ninguém pode me descer. Não, obrigada, velho. Morindo firmeza, hein? Ah, velho. Minho chato! Já, já chegou o jungle, né? Não, já, já chegou alguém aqui. Eu vou embora, eu vou deixar você aqui. Espera um pouquinho, já volto. Velho. Ah, bom. Vai, vai, eu vou tentar... Ah, droga. Eu preciso comprar mãozinha pra... 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 É velho É não, por enquanto é agora Por enquanto é agora Nós não perdemos uma torre Por o menos a nossa torre não tá Por o menos Tô chegando Murilo, calma Vem então seu velho Você deve vencer então Eu sou forte Ai sou fraco Eu tô chegando Caio na minha armadilha Ai Nossa que esquivado Vai 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 Não foge não, vai pra cima Droga Ele não vai fugir Ele não vai fugir, vai pra ai Achei ele, achei ele Errei feio Cadê ele Fugiu Achei Achei Você não matou Não, o cara O cara é o W dele A torre dele, a torre deles A torre deles, a torre deles Oh, oh Como assim, você vai ser melhorar sozinho Você vai melhorar sozinho Olha minha mana, olha minha vida Olha nossa torre, olha nosso bote Meu Deus Sim Minha internet não para de cair É nóis O que você tá fazendo aí parado? Esperando o cara chegar Não, volta aqui velho Eu tô indo Por que você ficou parado velho Não sei Tô matando o barão Aham É impossível matar o barão, eu sei Que nem é possível, mas é muito difícil Socorro Achei é burro velho Agora que eu percebi, achei tá no top Achei não tá no bot Vai vai Mata, 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 mata Deixa eu cessar Vou sight tratar Vou se insinar Não tem Não tem Ah é Foda a que anda Você ia ir lá se菜 Você ia ir lá seleistar Ih Há 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 Tá bom Vai Dá Da Dammed na torre deles Pai Focaa a torre Foca a torre Não vira Eu vou prender o Eu vou prender o cara Eu consigo prender o cara Eu tenho o poder de prender o cara agora Você também Eu vou prender o cara Mata, mata Não é ele, não é ele O cara fugiu Não, vai pelo outro lado Vai pelo outro lado Agora você já foi Ele fugiu Tudo bem, tudo bem também Tranquilex Na batida Tem que fazer bonito pra galera Desculpa galera Ah não, os caras estão aqui Não Sai Ele não vai se aplicar a vida dele, eu acho Eu não sei o que eu achei que ele ia Fica 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 Não, não, não é tanto Legal tirar um lado desses meninos Tô voltando aí Eu posso saber o que você tá fazendo Meu caro jovem Eu tô Meu caro jovem Meu caro jovem Eu não entendi o que você fez Eu tô comprando minhas coisas Pra conseguir formar daqui a pouco Não, não era você É porque esse cara hein velho Ele simplesmente se suicidou Uma coisa que eu tô fazendo também Meu Deus do céu Eu não vou poder morrer Morra aí Aqui, aqui ó Aqui, aqui ó Aqui, aqui Aqui, aqui Eu vou te matar, cara Eu vou te matar Oh, eu vou te matar Ah, você não me deu aqui Quero Quem é o suporte? Quem vai descer agora? Acho que tá ruim Eu não tenho só suporte Acho que tá ruim Eu vou te matar Eu vou te matar Eu acho que tá ao contrário Não falo nada Não falo nada Tá bom velho Não falo nada Bora trocar ou você pode virar o seu marido? Não, não falo nada É, mas ó, você tá Você não morreu ainda Te mato, só sei disso Você não morreu ainda velho Eu te mato Você roubou duas quilôminhas Uma Duas Eu ia me sacrificar Eu ia me sacrificar Você ia morrer Você não ia conseguir Eu ia Eu matei três Ai, cara Você não vai roubar Você não vai me atingir agora Vai, mata Eu não vou me atingir Aê, velho Aê, velho Você não me ajudou Eu te mato Me ajudou Eu só tô ganhando meu dinheiro, velho Sapato Eu acho que eu tô te deixando farmar, velho Se eu fosse um suporte ruim Nem deixar você Ativado Vai, ativado Vai, vai Aproveitar pra destruir essa torre Vai, vai, vai Vai, vai, vai Os caras estão chegando Nossa, gente Não se importa O cara Vai Não se importa Não se importa Sim Nossa, eu não me engano Bonito Ai, eu matei mais um Pô, cara Não, pô, cara Não, pô, cara Não, pô, cara Calma Vamos destruir Mata esses meninos Na paz e na grava Na sabedoria Boa Ah, galera Ai, desculpa Eu matei mais um menino Bom, galera Vocês perceberam, né Esqueci, eu esqueci de dizer Bom, mas eu achei Nossa, eu percebo Eu achei Bom, mas galera Vocês perceberam que na hora da intro Do que eu falo lá Do que eu falo no começo do vídeo É, mudou É, mas ele errou tudo na hora É Ô, cara, tá aqui Não, como assim Eu pensei que era um Minion Ah, ele é bem parecido, tá Mas ele não é Eu pensei que era um Minion Sério Meu Deus, vem Boa Vai Ah, dá Deixa o cara lento Isso Ai, não Tem um cara ali Pode Ai, meu Deus Tá doendo Vai, vai, vai Vem aqui Vem me ajudar, velho Eu me sacrifico Pra matar esse cara Não Errou feio Vai Não 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 Ai, meu Deus Eu não entrei Morreu Não, não Como assim O suporte tem que me ajudar Não, para, cara Sai daqui O cara não vai se sacrificar, né Não vai, não Não, esse cara vai se sacrificar Não, não Foge daí Olha o Kung, velho Foge Eu sei Tô vendo Fica na torre Não Ai O que que tá falando Faz a tua coisa O que eu tô fazendo Ai Eu vou sair daqui Porque agora Porque agora eu consigo Não, velho Não 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 Você morreu Se você for bom Você não morre, velho Se você for bom Você não morre Vai, tô chegando Não 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 Por que eu tô com 24 segundos Que eu não morri de uma vez Eu te ajudo Eu vou te vingar Ai, eu vou morrer Eu acho Você vai, você vai, você vai morrer Vai É agora Você não vai conseguir Toma Vai Batou Não, vai, vai Você consegue Ah, o cara foi bom agora Não Ah, você foi Ah, você foi esperto Você foi esperto Agora finalmente Eu vou conseguir farmar Batei Tô farmando agora Vou farmar agora total Ah, então agora Pode se roubar Nada a ver Aí, pronto Eu peguei um Dois Ah, sim Dez Como assim, Murilo Eu não tô Eu não tô te conhecendo Você não era assim comigo, não Você era meu parceiro Você vinha na minha casa Sabe Baixava os cabos Opa Matei Nossa, velho Eu tô matando tudo aqui Eu vou te matar Se pudesse É, não dá Então Posso ser feliz E matar a Minion Oh Oh Imagina assim Que eu dou barra FF Aí 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 Todo mundo Coloca Yes Esse ano Que nós estamos ganhando Porque o cara O cara não deu Ah, velho Eu não tava prestando atenção O cara O cara O cara O cara O cara tá quase O cara tá quase De destruir nossa toy Eu pensei Eu pensei Que eu não tinha dado Nenho dano Ai, nossa, velho Até escrevi errado É, afinal Vem se vim Que tá OP É, velho Se o Veiga tá muito OP Não, socorro Ai, droga Velho Eu acho que Socorro Ele não tá mal forte Veiga, velho Velho Os dois é mal forte, velho Não Só o Veiga tá forte Qual o Veiga É o Cavaleiro Ou o Bruxo Não, é aquele que era Que você achou Que era o menino Ah Ah, velho Tá muito OP Ele Vou dar Eu vou dar Nossa, fica Fica 20 minutos Fica 20 minutos Eu vou dar Vou dar barra FF Não O duro O duro É que você Você tá aqui E você morre Aí eu tô aqui E eu morre Você vem, sabe Não, não Não tô ficando junto É, velho É Eu tenho direito, Murilo Eu entendi mesmo O que você falou Eu não entendi direito Eu não entendi direito, Murilo Cara, você é burro Cara, tu é burro, mano Você é burro, meu Não Dá honra Dá azora Nós tínhamos sendo Humilhado É por esse cara aí, né Esse bruxo 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 Jogou muito Quatro barras Vai, farma Oh, como assim, Murilo? Você roubou Você roubou Minha esquina Claro Te mato Te mato Vai, 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 vai Foca a torre Foca a torre Foca a torre Não tô nem aí Não tô nem com morreu, não Ah, não Não, não Não, não Não, não Fiquei preso Ah, sacanagem Tchau pra você Pode Esse tinha que ser o contrário Eu vou ter que dar Para eu ter isso Para aí Aê Tamo bem, velho Sobreviver é um ataque Meu Deus É sozinha agora Não, como assim, Errei? Não tem que sobreviver, velho Eu tenho obrigação de sobreviver Eu vou te chutar Não, não vou, não Se não, como Morreu Ah, velho Ele tá muito fidado, mano Cuidaí Cuidaí Calma Você vai ter uma lentidão Ai, não O cara tá aqui Não Não Por favor Nossa Você sofre aqui, velho Velho, eu não entendi Por que você não vai me ajudar? Você tá, vai Por que você não vai me ajudar, velho? Por que você não vai me ajudar? Mano, não é Eu morri Eu morri, eu falei Por que você não vai me ajudar naquela hora Que o cara tava vindo atrás de mim? Eu não quero entender isso Ela estava muito longe Como é que vai te alcançar? Se você era Só vim, era bastante Nossa, olha a competição De que torre vai ser destruída a primeira Não é só deles Eu acho que é deles Porque tá com mais pouca vida Se não é destruída Olha Não, mas ela não vai ser destruída ainda Tem que ter esperança Nossa, não Mentira É mentira Tô chegando com tudo Pessoal Eu vou destruir essa torre Pessoal Pessoal Nossa, pessoal Eu tô muito puto, velho Eu só matei uma Quem vai destruir essa torre vai ser eu Eu falei que você ia conseguir Não, vai dar fleca Você acha que eu sou burro, velho? Você acha que eu sou burro, mano? Você acha que a gente é burro, né? Eu te mato Não, ele não Não Fica aí agora, seu pai Mentira Fica O cara não passa aí, não É que se ele passar, se ele passar, ele vai ficar devagar É, mas ele sabe dar drible É, mas se ele dá drible Ele precisa dar uma curva pra depois Ah, tá chegando Nossa, que medo Ele não levei a vida Nossa, dois tiros Dois tiros Como assim? Não, Cicina, você não vai passar aqui Ele errou, ele errou, ele errou Uma lavada linda Véi, esse cara tá muito medo Eu tô com muito medo com esse cara, véi Não, 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 não É o puto É o puto É o gulio, 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 gulio Ah, puto, puto Boa, 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 boa É o gulio, 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 gulio Sai daqui Não Por que? Vai, vai Escapei Eu não sei pra você Ainda nunca entendi por que esse serve Pra ele, vai ter que encontrar Você tem que encontrar nem perto do cara, né? Inteligência Ele não tá aqui, pelo jeito, hein Ele não tá aqui Não Ele tá Eu não vi que ele tava ali Eu tô vivo Morri Não Eu tô vivo Eu cumpri você Não, não vai, não vai tacar Fica pra trás Eu vou ficar matando Nossa, véi Nossa, é tudo pra matar nenhum hit, véi Não, mas não, essa torre não vai ser destruída Mas nem que eu morra, véi Eu vou chegar, Murilo, calma aí Calma aí, tô com... Ah, já era, tô rindo Não Você vai me pagar, véi É você mesmo Ai Eu tô chegando aí, Murilo, calma Sai pra quem? A gente vai perder, velho A gente vai perder Não, eu nunca vai perder se não tiver esperança nos corações A vingança nunca plena Não Não A vingança nunca plena A vingança nunca plena A envenena e mata a alma Sei lá Tudo bem A vingança nunca plena Mata a alma e a venena E a venena A vingança nunca plena Mata a alma e a venena Que vingança? Que vingança Vocês nunca vão destruir essa bolsa Nada de destruir Ai não, esse que era meu, velho Ah, você tá no mid É, vem me ajudar aqui no mid Tô indo, tô indo, tô indo Tô chegando, calma, meu Achei que eu tô chegando Tô chegando pela jungle O que é, você não fez nada? O que? A vingança nunca é plena Mata a alma e a venena Velho A vingança nunca é plena Mata a alma e a venena Cadê você? Você morreu? Vai, eu tô Eu sou a DC do mid Não, a outra torre Tá sendo destruída Pô, aí volta, volta, volta A outra torre Tá sendo mascarada Mascarçada A nossa torre Da DC que nós estamos Tem sim Tem macaco Ele tá escondido Nas muros A vingança A talma e a venena Eu vou fazer agora É que pineiro É que eu pinei Eu criei um negócio Pra farmar, pineiro É que eu pique Talvez ele vá por aqui Estão preparados para fugir já? Tô Não fuja ainda, só ele a gente aguenta, mas eu acho, se acha né, foca tua, foca tua, nosso objetivo é tirar a vida da tua, vou borrar, agora foge, vai velho, mata velho, errei, vai continua, vai mano, esquece aquilo que aconteceu, mas vai, porra a gente vai conseguir, nossa tá muito dano, agora, meu Deus do céu, eu não posso morrer, não mata esse bruxo, não, você é melhor que eu morrer dessa vez, você é melhor que eu morrer, é bruxo, você é mais alto do que ele, bruxo, bruxo chato, a gente tá ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando, tá vinte versus vinte e nove, não, isso ai é aquilo velho, mas olha, olha as torres, a gente tá ganhando por porra, não, mas tá, tá, você tá perdendo, não, 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 só quero quem tá ganhando, não, não vai, são perdendo ainda, olha olha as torres dele, olha as nossas, calma que eu não posso olhar, Cadê o seu dano? Eu tô fazendo ainda, meu dano. Eu preciso fazer. É o meu colar, meu dano. Eu acho. Pô, mataram o verde. Mataram o verde. Eu tô fazendo o verde. Ah, cadê você, Murilo? Pra me ajudar nessas horas. Tô aqui no Meet, velho. Nossa. A vingança nunca é plena, velho. Matar a alma é veneno. Sai de mim. Sai. Sai de mim. Aí. Pronto. Aprendi. Eu tô indo aí, velho. Eu tô indo aí. Não é aqui fazendo o quê? Roubar seu kill. Nossa. Eu tô indo aí roubar seu kill, velho. Não, você não vai roubar meu kill, velho. Você não vai. Você não vai conseguir. Eu não acho que você vai conseguir, sim. É porque você vai morrer. É. Cada um é aqui, ó. Não. Aí, vai, mata. Olha o tanto de vida que eu tirei. É só matar ele. Calma. Calma, escão. É aqui, velho. Isso é foda mesmo. Vai, mata, velho. Vou ter que matar pra você de novo. Aí, droga. O que é isso? Ah, tô, 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 tô teleportando. Não, ele não é. Ih, desculpa. Como eu menti? Não sei. Acho que o cara demorou pra cacete pra usar a mana dele. Que tava sem mãe, não acho. Vai, 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 vai. Vai, ele tá fugindo. Vai, aproveita agora, vai. Bora, velho. A gente tem que avançar. Esse é o objetivo do jogo. Ele não... Se a gente não for preso por isso, velho, a gente... Nossa, eu perdi, vai, eu perdi. Bora matar, bora matar, bora matar. Não, vai fugir, não. Aêêêê. Bora, 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 bora. Destruir a torre, velho. Tem que destruir a torre, mano. Ai, meu Deus, tchau. Ai, meu Deus, tchau. Não, a menos não, velho. Quer dizer, querida, que aguenta de boas. É easy, né? Eu acho. É, 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 é. Vamos olhar, né? Eu... Ó, tem alguém aqui atrás. Sabia, tem alguém aqui atrás. Tchau, tchau, tchau. Não é ele, eu falo. Renan, 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 Renan. Ah. Eu vou morrer. Renan, nossa, velho. Nossa, eu morri. Nossa, eu morri. Nossa, velho. Não deu, foi mal. O macaco tá muito forte. Não, o macaco não tá muito forte. Tá. Eita, perca, tô focando aqui. Tchau, tchau, tchau. Ai, vai tudo aí. Vai, foge. Nossa, você... O que você fez, burino? Ai, se esconde, se esconde no matinho. Ai, eu quero perder essa visão. Pô, a gente destruiu uma torre, velho. Não, o macaco tá chegando, menino maldito. Errou. Errou. Errou, faleceu. Nossa, você também sou burro. Podia ter usado em Knight, velho. Ai, ai, meu dano. Isso aqui dá dano, né? Fala que dá dano, pelo amor de Deus. Não sei. Não sei, é verdade. É porque você nunca jogou com o Varus, não. Esqueci. Deixa eu ver. O que foi que você fez? Não. O que? Isso aqui dá dano? Não, isso aí dá dano. Só que isso aí é ability power, velho. Você tem que pegar ataque da Mage. Ah. Ability power, crack. Mas tá escrito recomendado pra ele. Ah, é que o meu tem que ter o W. É que ele tem o W. Então o W é pinata. O Felipe me ensina aí. O W é pinata na Madura. Aí ele conta como dano da Mage. Por causa que é um dano que tá fazendo de perto. Ó, Renan. Renan. Eu acho que em Kill a gente vai tá perdendo. Ó, então a gente tá ganhando. Então bora. Nem se importa em matar, velho. Bora. É... Focar nas torres. A gente tem que focar em destruir as torres pra gente vai. Mas se a gente perder por Kill, se a gente conseguir invadir mais, vai sair os minions mais fortes. Caso a gente destruir o... Esse cristalzinho, sabe? Que tem depois... Não sei. Vai sair os minions mais fortes. E aí acho que dá pra gente ganhar. Menos com o mesmo... Menos com pouca Kill. Como você tava aqui rapidão? Como você chegou aqui rápido? Eu tava no mid. Não, Marcos. Como você tá nessa torre rápido assim? Eita. Eu não gostei. Dele quem? Esse cara aí é o que você tá vendendo. Ah não, esse aí do meu negócio não. Ele tá esperto já, velho. O time dele tá esperto. A gente tá... Vindo muito. É isso, Renan. Ele vai me entender. Renan, é isso. Mid. Mid, velho. Mid. Mid, velho. É o... É o nosso... É o nosso foco de hoje. Ele tá vindo atrás. Vai, vai, vai. Eu vou tacar uma... Eu vou tacar uma fazenda aqui, ó. Pra... Pra... Pra os caras pegarem ele. Na hora da volta, acho que... Aí vai, pega isso, isso. Deu certo. Vai, vai. Eu vou ter que vender esse cara. Vai, foge. 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 Foge, agora foge. Nossa, imagina, 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 cara. Imagina o cara morre. O... 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 O macaco, safado. Foge, macaca. Foge, macaca. Ele tá muito foge, macaco. Foge, macaca. Pera, mas você tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Você é bom aqui. Você não conseguiu matar, velho. Isso que importa. Vai, Mid. Vai, Mid. Nós estamos conseguindo matar a torre. Vai, não. Eu não vou ser a torre do Mid. Vai, vai. Pode construir a torre do Mid, mano. Mesmo... Menos... O bruxo. Não, o bruxo não tá aqui, mano. Aproveita, velho. O bruxo tá morto. Vai. Não. Ó, eu não preciso estar aqui, velho. Não pode. Você sai. Você é o que dá dano, velho. Você é o que dá dano. Então vai. Eu tô indo. Destrói esses Minos. Vem. Vem, Minos. Vem. Vem outros Minos. Ah, menino. Tá maluco. Ah, menino. É maluca. Você se ferrou. É bonito, velho. Foi os três. Nossa. Nossa, os caras tá forte, velho. Vai, vai. Calma aí. Calma aí. Vai, vai. Nossa, você vai morrer. Eu morrer? É. Não mato. Ai, não. É esse cara. É esse... Você vai morrer com esse cara, velho. Cara, eu... É, aprendeu ele. Não, não mata, esse idiota. Foge. Ai, morreu. Seis, cinco. Ai, ai. Vai, Deus. Eu fiz uma besteira muito grande que eu podia ter medo. Por causa disso. Eu podia ser muito bom. Toma. Toma. Droga. Droga, vida. Tô botando aí. Nossa, tá feio. Nossa, velho. A gente ia perder. Eu também. Não. A gente ia perder. O cara morreu. Eu não te der rápido, né? Eu não te der rápido. Pô, velho. A gente pode virar, velho. Olha a nossa... Olha a ponte deles, velho. Fala nisso. Ah, o que é? Cadê? Olha a nossa cara ali, velho. Aonde? Olha a nossa... Nossa! Caceta! Vai, cara! Nossa, velho! Eu não acredito. Eu não vou ganhar, velho. GG. Eu não acredito que um... Tarek, velho. Não, calma. Tarek vai matar tudo isso. Como assim? Vai, Tarek vai matar. Vai, Tarek vai matar. Nossa, o cara vai destruir tudo. Eu não vou ganhar. Nossa! Eu nem vi. Nossa, eu nem vi. Vem. Nossa, eu ainda tava fazendo atenção. Não! Ah, não! Não. Não, não. Nossa, velho. A gente tem que destruir esse outro negócio, velho. Destrói esse! Destrói esse! Destrói esse! Não posso agora! Eu tô aqui ajudando... Eu tô aqui ajudando o meu parceiro. Você tem que destruir esse, velho. Destrói. Destrói. Isso aqui? É, pode ser também. Renan, pode. Pode, pode, pode. Não, pode. Vocês conseguem, vai. Conseguem, vai. Boa. Vai. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, 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 vai. Vai, ataca, ataca, ataca. Você atacou? Ataca. Você pode dar vitória para esse time, velho. Você pode dar vitória para esse time. Vai, não para de atacar. Não. Eu precisava parar. Não, mãe. Eu vou dar vitória para esse time. Não, você não pode. Você não pode dar vitória para esse time. Não, a vida falou para o mundo dar vitória para esse time. Não, é o cara de azul lá que vai dar vitória para o time. Não, olha. Só está eu aqui. E o cara de azul também, né? Mas também. É, né? Se você não morrer, né? Porque aí está todos os caras, né? Porque tem todos os caras que estão aí. Você vai morrer brutalmente, velho. Estou até vendo. Você vai morrer muito brutalmente, velho. Você vai morrer muito feio, velho. Estou até vendo. Você vai morrer muito, Izzy. O cara está mais rápido que você. Ai, perdeu. Você vai morrer muito. E o cara de azul? Cadê o cara de azul? Não, cadê o cara de azul. Vai, velho. Eu conto com vocês. Eu fiz meu trabalho. Eu chego até a base. Nossa, esse cara de azul. O Tarik, velho. O Tarik, velho. O Tarik, mano. O Tarik, velho. O Tarik, meu. O Tarik, velho. Ninguém mata o cara. O Tarik. Está bom demais para ser verdade. Ele matou de novo. Vai. Como é que você está? Ah, ele está com aquele negócio lá. Olha os minis fortes. Ele está distraindo o macaco, velho. Vai. Estou indo. O jogo depende de você, velho. O jogo depende de você. Vai. O bruxo. O bruxo está aqui. Não se... Você dane-se, velho. Não mata o bruxo. Só vai. Só vai. Só vai. Destrói. Foca. 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 Continua. vai aqui você estreou eles campeão vencemos ai 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 eu to ali eu to ali deitadinho no chão ali ó ta bem ali ó bom mas galera é isso conseguimos vencer ai então as duas vezes eu cheguei ai é isso galera espero que você goste deixa seu like é deixa seu like ai e tomara que vocês gostaram porque vai dar um trabalhão para ajudar esse vídeo né porque se não saiba uma parte de logo dura mais ou menos 40 minutos né mas ai nós conseguimos porque pensamos que nós vamos perder né Murilo mas ai eu não sei como eles acabam ganhando não foi muito cagado porque aquele cara de azul jogou muito bem acho que o cara de azul era muito bom o Tarik né como o Murilo ta falando ai eu acho que é e eu acho que é isso hein eu acho que eu joguei bem nada mas no final no final você foi um pouco nulo vamos até lá falou fui tchau tchau Obrigado.